Secretário, o que está havendo hoje aqui no centro de convenções, nessa população toda de Macaé? Então, hoje é mais uma etapa do nosso programa Minha Casa Minha Vida, onde a gente criou um programa junto com o governo federal e a prefeitura municipal de Macaé e a gente vai entregar 2.208 unidades, não é mesmo? E agora, nesse momento, a gente está entregando a segunda fase. Já entregamos antes, né, 480, onde mudaram as famílias de Santana, as famílias da demanda espontânea, já estão vivendo há mais de um ano lá, felizes, na sua casa nova. E hoje a gente vai realizar o sonho de mais 560 famílias. Essas 560 vão ser 368 famílias da demanda espontânea e 192 famílias que saem da ação judicial de Águas Maravilhosas. A Secretaria de Habitação está tão feliz porque ela já está trabalhando toda aquela burocracia, aquele processo que é complicado, que dá muito trabalho, que as pessoas ficam impressionadas como demora, mas é para a gente ter tudo concluído da forma mais correta e mais clara possível, né, Raul? Então, eu acho que hoje é um dia de felicidade, que a gente vai conseguir realizar mais um sonho dessas etapas todas, que a gente ainda tem mais pela frente. Essa é a segunda etapa. Prometemos que agora não vai mais demorar tanto, porque a empresa já está entregando totalmente a obra. Então, a parte de papelada, de burocracia, de cartório, eles já adiantaram bem. Eu acho que daqui a dois meses a gente já deve estar de novo conversando e entregando mais coisas, se Deus quiser. E a gente realiza isso com o coração cheio de paz, de que nós cumprimos o nosso dever de funcionário público. A Prefeitura Municipal transformou Macaé de Verdade. Obrigado, parabéns.